A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 E a vida é o mestre Meu coração é o meu mestre Meu espírito é o mestre E a vida é o mestre E a vida é o mestre Adeus, eu entreguei O barco do meu ser E entrei o mar a porta Sabi, eu senti, eu entrei Não vejo mais o cair Só me venci dentro agora E a vida é o mestre Meu coração é o meu mestre O meu caminho é o mestre E a vida é o mestre A solidão da vida Eu pude perceber O quanto Deus me amava As ontas grandes vêm Tentando me aguardar A morte da presença Feliz Minha vida é o mestre Meu coração é o mestre Meu amigo Meu coração é o mestre E a vida é o mestre E a vida é o mestre A vida é o mestre E a vida é o mestre E aí